A CIDADE NO BRASIL Boa tarde common Nós estamos vendo a praia É, garoto Bobz Boz? Pode portar ou? Não, eu estou fora Aprende só os perinhos no portador não Se quiser Você vai deixar crescer, pô? Boa, estou tirando os pezinhos mais de trás Fazendo o pezinho Você ficou ela? Não tem nada Não, mas vai ficar funcionando? Funcionando é que monitor, pô Ah, esse monitor é quase a mesma coisa que é a lente, né? Que você botar aqui Gostou? 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 A banda azul corta cabelo, não Pato long unisex Mas Valorize a sua Beleza feminina Mas é unisex Valorize a sua beleza feminina Mas é unisex É unisex Que solicita Comprar